Novilã News, resumo de novelas. Eita, mundo bom, capítulo 95, sexta-feira, 4 de setembro. Sandra faz um telefonema e conversa com Celso, que aconselha que ela mude de opinião. Ela questiona se eles têm o dinheiro. Ernesto dá as instruções sobre o pagamento do resgate. Emma fala para Ilde que o cheque que ela deu é sem fundos. Ela se recusa a entregar os vestidos. Brás fala para Ilde que transferiu todo o dinheiro para o Rio de Janeiro e que agora tudo é dele. Também afirma que nunca a amou e que vai embora para o Rio de Janeiro. Ilde procura Clarice, que a aceita novamente no dancing. Anastácia vai junto com Pancraça e Celso ao banco para buscar o dinheiro do resgate. Eponina flagra-se a dos porcos fazendo as malas. Ele diz que ia embora em segredo. Manuela conhece Ezequiel. Na fazenda, Romeu mostra o terno que usará no casamento. Conegundes fala para Quinzinho que está muito entristecido porque a família ficará sem amparo algum. Lauro fala para Emma que não poderá pedi-la em casamento. Tobias e Lauro vão para casa juntos. Emma conhece outro homem que está na confeitaria. Debilitada, Jerusa recebe a visita de Osório. Severo compra a loja e diz que vai se casar com Diana. Diana e Severo visitam o dancing e anuncia o casamento. Ilde aceita sair com um cliente que promete que lhe ajudará a pagar o aluguel. Vermelho se declara para Clarice e eles se beijam. Celso e Candinho vão levar o resgate para Ernesto. Candinho entrega o dinheiro. Cara de cão pega as malas com o dinheiro. Candinho exige que Filomena e o bebê sejam libertados. Mas Ernesto entrega um mapa para eles. Ernesto empurra Celso em cima de Candinho e foge com cara de cão. A polícia chega e constata que Ernesto e cara de cão se foram. Pirulito afirma que sabe como achar Filomena e o bebê. E aí E aí Vamos lá.